Em 1910, um tenente holandês informou ter avistado grandes criaturas reptilianas vagando pelas misteriosas ilhas da Indonésia. Eles possuíam escamas duras como malhas de metal e garras afiadas como facas. Um apetite sem fim por carne. Antigos mapas dos mares advertiam, aqui há dragões. Eles provavelmente deveriam estar falando sobre os dragões de Komodo. Longe de serem criaturas míticas, esses dragões muito reais podem chegar a 3 metros de comprimento e pesar mais de 130 quilos. Tamanha massa exige muito combustível. E esses lagartos são grandes consumidores. Com ênfase no grandes. Alguns dragões de Komodo precisam lutar pela refeição. Quando esta luta de titãs raivosa acabar, uma coisa será certa. O vitorioso terá aumentado ainda mais seu apetite. desculpa? Desculpa. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Cervos, cabras, bois, ossos, chifres e cascos. O faminto dragão de Komodo come tudo. E até 80% de seu próprio peso numa só refeição. O que é isso? 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 O que é isso?